Muitos empreendedores têm dificuldades na hora de expandir o negócio. Esse foi o caso de dois amigos que contaram com a ajuda do Sebrae para administrar um empreendimento em crescimento. A história do Murilo e do Israel é muito antiga. Os dois são amigos desde a infância e trabalharam juntos como açougueiros por mais de uma década. Foi dentro de um supermercado que surgiu a ideia deles abrirem o próprio negócio há sete anos. Com um tempo eu fui conversando com o Israel, amadurecendo a ideia e chegou num ponto de um churrasco lá em casa. Eu falei para ele, cara, vamos? Vamos? E ele, não, Murilo, vamos? Foi difícil de aceitar. O Murilo me botou o último ultimato assim, cara, é vamos ou vai ou racha. Eu falei, vamos, cara, eu vou acreditar, entendeu? Nós vamos conseguir. O passo da dupla deu resultado logo nos primeiros meses. O primeiro mercado era pequeno, mas encheu de consumidores. Foi aí que eles perceberam que precisavam buscar ajuda na administração do negócio. O conhecimento de loja e de atendimento os guris têm de sobra. Só que com mais clientes são necessários mais funcionários, uma gestão mais organizada e um espaço maior, como esse. Durante todo o processo de crescimento, eles contaram com o apoio do Sebrae. Todo esse apoio que a gente deu, né, de subsídio, para que eles conseguissem projetar esse novo mercado, projetar essa nova realidade deles. E claro, cara, que não adianta a gente ter um bom produto se a gente não tem um bom serviço, né, para ofertar para os nossos clientes. Então a gente começou a organizar a empresa deles. Hoje o mercado está todo dia lotado e, claro, com uma cara clean, né, algo que realmente chama muita atenção comparado aí até às grandes trades, né. Hoje a loja é motivo de orgulho para o Murilo e para o Israel. E eles são apenas dois dos milhares de empreendedores auxiliados pela consultoria do Sebrae, que está disponível em todas as regiões do Estado. Se não fosse o Sebrae hoje, nós não tínhamos mais mercado. Não teria, sem medo de errar.